Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Zyfer trazendo mais um vídeo E hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem pegar uma espada instável Vai estar aparecendo na tela o nome dela, o jeito que ela é e tal E pra quem não sabe o que é espada instável, eu vou dar uma breve explicação Existem armas no jogo que são tipo fixa, estável e instável As outras eu vou falar em futuros vídeos, mas agora eu vou falar só da instável Instável são as espadas que tem um dano bem baixo, por exemplo 64-200 ou até 2-200 Essa que eu vou mostrar pra vocês como pegar aqui nesse vídeo Ela é instável, só que ela tem um dano negativo, se eu não me engano é menos 7 alguma coisa Ela é totalmente free galera, você não precisa fazer nada, você não precisa ser member E nem pagar nada pra poder pegá-la, ela é totalmente free O nome do joinha vai estar aparecendo aí na tela, você vai em barra joinha Crash Ruins Chegando aqui galera, aqui é bem fácil, você tem que fazer todas as quests daqui Se aqui não estiver liberado, você tem que ir em barra joinha Crash Site Vai estar aparecendo aí na tela, mas provavelmente vai estar liberado Assim que você fazer todas as quests aqui, a última quest se eu não me engano vai vir um item Ele se chama Drought T Token Vai estar aparecendo o nome dele aí na tela também, o jeito que ele é E com esse item você precisa aceitá-lo pra você chegar no boss Que a espada que você pega, ela é drop Você vem aqui no boss E esse bicho aqui ó, ele não tem muito HP, tem 30 mil de vida Muito fácil matar, vou até matar inclusive aqui Mas provavelmente eu não vou dropar porque a espadinha eu já tenho Tá no inventório Bem fácil matar ele galera, ele só tem um pouquinho de vida, 30 mil de vida, é mó fácil matar Mas, bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal, se for a primeira vez aqui Futuramente eu vou trazer vídeos falando sobre espadas estáveis e fixas Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo mostrando como pegar umas espadas fixas totalmente de graça E é isso aí galera, espero que gostem, se inscrevam no canal se for a primeira vez aqui Dê like no vídeo e até o próximo